Eu tirei essa porra da lama Não tinha nada, agora eu tenho fama Dinheiro tem pra família Um troco pra minha filha não nascida Congelei meu Rolex, me ilumina Diamante ou pôr no dedo da minha mina Pra quem achou que era o brinca Foda-se tudo, quem manda é a 30 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 Pra quem achou que era o brinca Foda-se tudo, quem manda é a 30 Eu nem vou perder meu tempo pra criticar vocês É que teu salário anual eu já fiz no primeiro mês Liga pro Shaq que eu tô te rolendo 300C Tô chegando com topê, tu é fazendo acontecer Tô em férias, casa na prainha, tô relaxando na piscina Eu já bolei mais uma bomba, olha o meu extrato e humilhando a conta Mas quem que acreditaria, eu ia dominar um dia Eu tô vivendo meu sonho, vida boa, tendo tudo o que eu queria Eu fiquei essa porra da lama, não tinha nada, agora eu tenho fama Dinheiro tem pra família, um troco pra minha filha não nascida Congelei meu Rolex, me ilumina, te achou que era o dedo da minha mina Pra quem achou que era o brinca Foda-se tudo, quem manda é a 30